Olha que você colocou assim, você não tem que colocar assim, virado. É que já tá, né? Eu tô começando a gravar, entendeu? 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 E bora acelerar. John? Ficamos por último. Vamos lá, Deus abençoe nosso rolê. Abençoe nossos amigos, nos protege de todo mal, hein, meu pai? Faz tempo não dá um rolê, rapaziada? A CBR tá aí de volta, hein? Ela tá vibrando um pouquinho a bolha ali, rapaziada. Não esqueci de arrumar, sério mesmo. Lembrei, lembrei e não arrumei. Mas... Me perdoa aí o barulho, hein? Pode vir. Essa é, rapaziada. Matar saudade do rolêzão, cara. Nossa, mãe. Tomar que é tudo certo. Bora lá. Coloquei a GoPro na... Uma GoPro na... Coloquei uma GoPro na... Na moto do Will. Bora fazer um jogo de câmara bem top pra vocês, hein? Hoje vai dar bom, rapaziada. Bastante moto. Você tá maluca. CBR da zera. Rapaziada, tá louco hoje, hein? Cara, como destacou essas rodas brancas, rapaziada? Eu curti demais, hein? Ó, por enquanto não tá sujando tanto. Mas eu acho que se pegar uma chuva, rapaz, vai... Se pegar uma chuva, vai... Encardir um pouco, hein? Ó o xijoteiro aí, ó. Ó a selfie! A selfie! Não? Não vai tirar a selfie. É isso aí, rapaziada. Já se inscreve no canal aí. Deixa o like pra nós aí. É BM! Aí, ó. O Samuelzão comprou uma BM aí, ó. Parabéns pra ele, hein? A pesada tá tudo louco pra acelerar, hein? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Duas XJ, duas SRED. Cadê o John? Aí, ó. Três SRED. Só a minha CBRzinha aqui, rapaz? Você tá maluco? Bora lá, rapaziada. Já volto com vocês na BR, rapaziada. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Estamos aqui na cidade de Nova Santa Rosa. Salve para a galera de Nova Santa Rosa aí. Tamo junto, rapaziada. Bastante inscritos em Nova Santa Rosa aí, rapaziada. Caramba, rapaz. O CBR está bala demais, tio. Olha esse ronco, cachorro. Está maluco, tio. Que alegria que eu estou de estar aqui hoje. Olha isso, rapaz. Que alegria. Está maluco, tiozão. Bora lá, CBR. CBR está zero, cachorro. Zero, zero, zero. Revisadinha. Rapaziada, eu vou contar uma história. Uma experiência própria. Própria. Olha o John aí, doidão. Você que compra uma motinha aí, cara. Qualquer moto, cara. Dá uma revisadinha nela, cara. Faz o primordial ali, cara. O básico, rapaziada. Pega uma 600 aí, uma Hornet, alguma coisa, carburada. Revisa o carburador. Revisa a injeção, rapaziada. Experiência própria, rapaziada. Revisa aí. Falaram pra mim, é um de importância. E aconteceu o que aconteceu, né, cara. Deu esse probleminha na SRED aí, por falta de revisãozinha, cara. Se eu tivesse feito a revisãozinha, né, está a SRED aqui hoje. Mas a gente não sabe os planos de Deus, né. Estou feliz com essa motinha aqui também. Não dá nada. Mas a experiência própria, rapaziada. Revisa, pega a moto, faz uma revisão já. Não vai no papo do vendedor, não. Que muitos aí, ó, só trocam o óleo, o filtro. Bah, está revisado. É isso e acabou, entendeu? Olha isso! Foguetão! Tá maluco, a moto ficou boa demais, cara. Então vai por mim, rapaziada. Dá aquela revisadinha básica na moto. Toca aí. Que vai e dá bom. Certo? Aram, ó, João. Rapaziada, já não é volta, hein. Tá maluco. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.